Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, uma mensagem. Não há mais tempo para reclamar e lastimar. Não invoque mais a tristeza e sofrimento. Abra os portais da compreensão clara, da decisão firme e aprecie a sua vida. Essa frase é da famosa monja, da budista famosa, chamada Monja Koen. É isso mesmo. Não podemos ficar reclamando das coisas. O que vai adiantar reclamar das coisas? Temos que agir, temos que fazer. E temos que ter compreensão clara mesmo das coisas. Temos que ter decisão firme na vida e apreciar a vida. A vida é boa. Mesmo com esse coronavírus que estamos enfrentando, tem coisas boas na vida para a gente viver. De conversar mais com os amigos, conversar mais com as pessoas que realmente gostam da gente. fazer cursos, fazer coisas que a gente não tinha tempo quando a gente saía na rua. Tem muita coisa que a gente pode fazer nas nossas casas. Desenvolver novas habilidades, entenderam? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês agora. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, clique no botão joinha. Clique no botão inscreva-se. e compartilhe o vídeo para pessoas legais que vocês conhecem, para assistirem esse vídeo. E também se inscreverem no meu canal, para o meu canal crescer cada vez mais. Tá bom? Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.